Muitas vezes ao dia o Danilo tem que dividir as tarefas entre atender os clientes e limpar o pet shop que trabalha. E é assim que vivem os comerciantes e moradores aqui da Vila Oliveira. Perante a poeira, passam o dia inteiro se preocupando entre os afazeres e ter que limpar a poeira. Não é Danilo? O dia inteiro pensando assim? É isso mesmo. A gente limpa a loja 9 horas da manhã, dá meio dia, já tá do mesmo jeito, parece que nem limpou. Dá até vergonha, o cliente chega, a loja tá toda suja, mas fazer o que? Olha a rua, a situação. Passa um pano, espana tudo, limpa as mercadorias, saco de ração. O saco de ração é branco, fica amarelo, de tanta poeira. É complicado a situação aqui. Sem contar nas entregas. A gente sai pra fazer a entrega, é buraco. E quando tampa e vem a chuva, aí é lama. Quando não é poeira, é lama. Agora me conta aqui, seus clientes, os donos dos cachorrinhos, dos gatinhos, entendem quando chegam aqui e a loja às vezes tá empoeirada? Eles entendem, né? Porque vai chegar em casa e a casa deles tá só a poeira também. Os meus clientes reclamam. Danilo, é assim mesmo. Eu lavo minha área de manhã, quando dá de tarde tá só a poeira. E quando chove? E quando é período de chuva? Que desce aqui as pancadas d'água? Como é que vira aqui? Aí é só a buraqueira. Aí vem lama com buraco. A poeira vai embora, mas a lama vem. E tipo assim, aqui fica só a lameira, né? Os tapetes, tudo sujo. O setor tem 68 anos e desde que surgiu é assim. Sem asfalto e a poeira tomando conta. E olha, não é só o Danilo que tá na bronca com essa poeira, não. Guilmar tá aqui comigo, também tá na bronca. Há quantos anos, Guilmar, você vive aqui e é essa poeira? 25 anos nesse sofrimento. Quando é lama, é lama. Quando é poeira, é poeira. Aí fala assim, você tá doente só de gripe? Não. Psicologicamente também. Como dona de casa, me fala que limpou a casa, limpou a poeira, lavou a roupa, lavou aquela camisa branca. Me fala como é que é essa situação dentro de casa. Camisa branca eu já não tô comprando mais, né? Porque não tem condição de usar o branco aqui nesse setor. Não tem como. A casa não para limpa. Cerâmica? Você não tem condições de pôr uma cerâmica, um azul clarinho, você não pode pôr um branco, você tem que pôr logo é preto. E aí, o que a senhora me fala dessa poeira toda que acontece aqui no bairro há muitos anos? Muito triste. Porque você sai aí, quando é tempo de poeira, é poeira. Quando é tempo de lama, só Deus. Porque eu tenho a igreja ali, a cerâmica é toda branca. E aí os produtos muito caros, eu que lavo, eu que cuido do templo de Deus. Então fica aí registrado as reclamações aqui dos moradores do Jardim das Oliveiras. A terra tá demais, a poeira tá demais e assim realmente não dá pra viver.